Oi, Loletes! Tudo bem? E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí, vamos de receitinha hoje. E hoje são três receitas com três ingredientes. Pra gente tomar aquele café da manhã, lanche da tarde, lanche antes de dormir. Pra fazer aquele lanchinho básico e com praticamente tudo que você tem em casa. Se você tem ovo, se você tem banana, se você tem tapioca, é com tudo que você tem em casa. E hoje nós teremos receitas que vai ter só, digamos, dois desses ingredientes. A gente vai ter outros que vão ter os três desses ingredientes, tá? E temperos também, né? Porque tipo açúcar, canela... Não contem esses três ingredientes, né? Porque é opcional, mas teremos também. É uma pequena roubadeira. É uma opção aí de lanchinho, boa e barata, e que enche forma o estômago também, tá? Porque a gente sabe que o país tá passando uma situação um pouco complicada, né? Então é sempre bom a gente ter essas opções, além de pão, né? Pra gente também não ficar cinto quilo de pão e ser só pão. O dia todo. Então essas três receitinhas vão substituir aí a opção do pão, pra gente vai conseguir variar um pouquinho também esse nosso cardápio. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar meu like. Aproveita também pra ativar as notificações aqui embaixo, hein? Vamos embora pro vídeo. E pra essa nossa primeira receita nós teremos banana e ovo. Porque banana e ovo não pode faltar em casa, né, gente? É algo que a gente sempre tem. Vou descascar a banana e amassar nesse potinho. E eu já amasso direto no pote, gente. Porque aqui eu economizo a louça. A louça que tem que lavar depois, entendeu? Então por isso eu já tô amassando aqui direto no pote, mesmo com essa dificuldade. E essa receitinha, perdi carinhosamente aí, de banqueca de banana. Agora sim, banana amassada você pode também cortar em rodelas, tá? Mas eu prefiro amassada. Um ovo. E aqui é agora aquilo que eu falei no início, gente. Essa parte aqui é super opcional, né? Vou colocar aqui uma colher de açúcar. E um pouquinho de canela, porque banana super combina com canela. E agora é só misturar isso aqui tudo. Na frigideira agora eu coloquei um fiozinho de óleo, só pra nossa massa não grudar. Tô espalhando aqui. Com o fogo baixo é só a gente jogar a nossa mistura e espalhar pela frigideira. Olhou aqui embaixo, já tá douradinho, já pode virar. O virar que é o problema, né? Nunca consigo, gente. Vou dividir aqui no meio pra virar e fazer um estrago menor. Difícil, hein? Mas enfim, foi. Agora é só tampar de novo e esperar o outro lado ficar pronto. Na segunda receita eu já comecei aqui com uma banana picadinha já em rodelas. Vou colocar aqui uma colher rasa de açúcar. E mais uma vez um pouquinho de canela também. Misturou essa parte, agora é só reservar. Com a frigideira já quente, vamos colocar aqui a nossa tapioca. E essa receita nós vamos excluir o ovo. Tá? Vai ser uma tapioquinha de banana. É só jogar as bananas aqui dentro. E esperar ficar pronto, né, gente? Fechar. O bom é que tapioca é super prático e gostoso. Agora a nossa última e mais elaborada receita aqui vão os três ingredientes. Aqui eu tenho a bananinha picada. Vou colocar aqui um ovo. Vou colocar também duas colheres de tapioca pra formar a nossa crepioca de banana. Tudo misturado, como nas outras receitas, só pra gente não perder o costume, né? Vou colocar aqui uma colher de açúcar e vou colocar um pouco de canela também. Só que dessa vez eu vou colocar mais canela pra ela ficar bem escurinha essa massa. E já com a frigideira quente, vou colocar aqui a nossa massa. Então, se nós as vezes eu economizei canela, né? Nessa aqui eu soltei a mão, né? Até demais. Ai, gente. Mas eu particularmente gosto, assim, dela mais escurinha de canela. Porque aí o sabor fica melhor, né? Fica mais gostoso. Claro, se você gosta de canela. E aqui a mesma coisa do primeiro. Vamos tampar e esperar ficar pronto aquele lado pra depois virar. Tentar, hein? Opa! Foi! Ah, deu uma leve queimadinha. Mas consegui virar inteira. Vai ficar bonita essa, hein? E agora vamos provar, né? E eu vou eleger aqui qual foi o melhor. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Qual que eu mais gostei? Esse aqui de ovo eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez que eu fiz. Então, esse literalmente eu estou provando pra ver como é que fica. Tá bem gostoso, gente. Bem gostoso mesmo. Na minha opinião, eu podia ter colocado um pouquinho mais de canela nesse, né? Eu coloquei muito pouquinho. Aí o gosto não acentuou. E eu fico meio tomando ele ficar com gosto de ovo. Mas não fica, não fica mesmo. Você consegue sentir a banana. O docinho do açúcar também que a gente colocou. Mas não consegue sentir o ovo. Uma alternativa muito boa aí. Porque quem não tem ovo e banana em casa? A nossa tapioquinha de banana, né? Acho meio difícil de você aí também nunca ter comido uma tapioca de banana. Mas eu particularmente adoro. Estou sempre fazendo aqui em casa. E ela ficou assim com essas coisinhas pretas, gente. Sujinha. Porque eu usei a mesma frigideira, né? Pra fazer a panqueca de banana logo em seguida pra fazer a tapioca. Então por isso que ela ficou assim, sujinha. E pra falar a verdade, tapioca é bom com qualquer recheio, né? E por último, o arame menos importante, vamos a nossa crepioca de banana. E o que eu acho que mais é uma crepioca de canela. Enquanto esse aqui eu coloquei pouca canela, esse aqui eu coloquei muita canela. Enfim, vai ser que queimou, mas não queimou. É só realmente o excesso aí de canela. Ficou muito gostoso também. Estou sentindo bem o gosto da canela. Acho que eu vou misturar, vou pegar um pedacinho desse, um pedacinho desse aqui e comer junto. Para uma equilibrada. E essa terceira, por levar ovo, tapioca e banana, eu acho que vai alimentar mais também. Eu achei que esse tamanho daria até pra duas porções. Porque ela ficou bem grande. Ela ficou tão grande que eu tive até que dar uma dobrada nela. E vamos lá, em terceiro lugar, ficou a tapioca de banana. Não por ela ser o mais comum desses três aqui, né? O que deu menos trabalho em si. Mas porque, e me surpreendeu, eu pensei que a tapioca ficaria em segunda. E como eu nunca tinha provado esse, que a panqueca ficaria por último. Mas não, o meu terceiro lugar hoje vai pra tapioca. E em segundo e em primeiro lugar vão... A panqueca, eu acho que vai ficar em segundo lugar. Ela ficou bem gostosa. Mas, gente, eu acho que também porque eu gostava de canela. E ela tá com pouca canela. E a tapioca tá com mais canela. Hoje o meu voto vai na tapioca em primeiro lugar. Então eu falei, né? Pra ela levar os três ingredientes, ela dá uma pesada no estômago. E sustenta, te alimenta. Eu acho que te alimenta mais do que o pão. E tá aí, gente. A minha dica de hoje. A minha dica aí pra você conseguir fazer um bom café da manhã, né? Um bom lanche. E sempre precisa ficar comendo pão todo dia, né, gente? Porque tem hora que enche o saco. E pra você que ainda não tá acompanhando aqui o canal, eu tô sempre fazendo receitinhas por aqui. E as últimas receitinhas foram com comidas com ingredientes que a gente encontra na feira. Que no caso foi esses também, né? São todos os ingredientes aqui que a gente encontra na feira. Tirando o açúcar e a canela. Os principais ingredientes estão na feira. E é isso, Lawleds. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece que o meu gostei. Aproveita também pra ativar as notificações aqui embaixo, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.